Música Estamos no ar! E pra você do planeta Terra, vamos saber a importância do esporte. Pra você que tem diabetes ou tem hipertensão, ou que não tem nada disso por enquanto, mas quem sabe com a idade chegando, pode ter. Acompanhe o nosso programa e você vai ter essas informações. E de uma maneira divertida, caminhando, correndo, praticando esporte. E agora, tudo com simplicidade. Porque simplicidade é riqueza. Alma pura. Coração valente. Olhar compreensivo. Mão estendida. Amor para doar sem olhar a quem. A simplicidade se encontra nos gestos, nos pequenos detalhes, na sabedoria de quem aprendeu a viver, sem precisar de muito para ser feliz. O que fica na memória é sempre aquilo que toca a alma. São sempre as coisas mais simples da vida que marcam a gente. Que se pode levar consigo sem ninguém ser capaz de arrancar. O que há de mais impressionante, se não a bondade, a honestidade, a humildade, as pessoas que se sobressaem, são sempre as que não fazem questão de serem notadas. Que não precisam de plateia para fazer o bem. Nada engrandece mais a alma do que cultivar a simplicidade. Do que aprender que a beleza da vida depende mais de como olhamos para fora do que o que a gente vê. Ser simples é saber que ser importante não é a questão. O que importa mesmo é ser real. É tocar o coração de quem faz parte da vida da gente. Muito obrigado, Lívia Barros Calado. Você que, através do escritor furtado, nos enviou esse belíssimo texto. E agora, com simplicidade, vamos anunciando aí que o grebe traz a Banda Sem Limites para Serenata, no dia 11 de novembro, das 20 até as 24 horas. Outras informações, entre em contato na Secretaria do Clube ou pelo telefone 3238-3021. Xadrez Bauru. Semel conquista o segundo lugar nos Jogos Escolares Brasileiros. E aluno do Colégio Dinâmico está entre eles. Na última quinta-feira, 26, começaram em Brasília os Jogos Escolares Brasileiros, também conhecidos como Jebs. Onde o Estado de São Paulo foi representado pelo bauruense Vitor Missal Buriti Kawamoto, integrante da equipe Xadrez Bauru-Semel, apoiada pela Prefeitura de Bauru. Vitor conquistou a vaga nos Jebs após ótima campanha nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo. Ganhando a oportunidade de representar o Estado em um torneio de projeção nacional. O bauruense conquistou o segundo lugar na competição, ficando atrás somente de Suan Bruno Fernandes Lira, representante do Estado do Amazonas. Com o resultado, Vitor conquistou a classificação para representar o Brasil nos Jogos Sul-Americanos Escolares, que acontecem de 4 a 9 de novembro em Santiago, Chile. E atenção a você que tem criança na faixa etária de educação infantil. A Secretaria da Educação abre recadastramento para vagas de educação infantil a partir de quarta-feira aqui em Bauru, através da Secretaria da Educação, conforme a informação que nos chega da assessoria de imprensa de Bauru. Ela vai abrir, na quarta-feira, dia 1 de novembro, o período de recadastramento dos alunos excedentes na Central de Matrículas Escolas Municipais de Educação Infantil. A ação é necessária para atualizar o número de alunos e a escola de interesse nas vagas disponíveis, uma vez que o cadastro sofre alterações devido a mudanças de bairro, município e matrículas de alunos em escolas particulares. O recadastramento deve ser feito até o dia 30 de novembro, pelos pais ou responsáveis legais às crianças que já estão no cadastro. No Poupa Tempo com Agendamento Prévio, o site está aí no vídeo para você poder anotar, não é isto? E é obrigatória a apresentação dos documentos originais e a presença dos responsáveis legais pelas crianças. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo, sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Espaços de inovação para startups, co-working e fablab. Além disso, se preocupa com o meio ambiente, separando lixo reciclável. Possui espaço para compostagem do seu lixo orgânico. Armazena e utiliza 60 mil litros de água da chuva. E ainda produz metade da energia que consome. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB, tudo o que o seu futuro precisa. Vem com tudo. Inscreva-se, fibbauru.br. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir. Chegar mais longe, acompanhando de perto cada detalhe. Em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LP NET é fibra ótica. É o presente e o futuro. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo. Sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo quatro deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. E hoje, veja que coincidência feliz. Nós, geralmente, no formato do programa, trazemos dois entrevistados falando sobre dois temas diferentes. E vamos continuar. Vamos estar falando sobre dois temas diferentes, mas de uma mesma origem, ou seja, de uma mesma entidade. Nós vamos estar falando, de um lado, com a presidente Rita, que já esteve aqui conosco, falando sobre uma a ação que, alguns programas atrás, ela prometeu que voltaria e voltou, é que é uma mulher de palavra, né? Voltou com a companhia sempre gentil e simpática da Sílvia, que não aparece no vídeo, mas está sempre presente nos bastidores, ajudando. E o professor, colega nosso de futebol de salão, lá do SESI, né? Pelo menos de quarta-feira, que é o Anderson Zago, a Rita de Oliveira e o Anderson Zago. A Rita de Oliveira, presidente da Associação dos Diabéticos de Bauru, a ADB. E o professor Anderson, que vai falar sobre um projeto que ele desenvolve dentro da associação. Então, sejam bem-vindos, é uma alegria para a gente tê-los aqui. E a gente, para não perder tempo, nós já vamos começar já com a Rita perguntando a ela qual é o evento que vai acontecer, quando, que horário, local, que associação dos diabéticos de Bauru promove nesse mês de novembro? Primeiramente, boa tarde, boa tarde, Serginho. Obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente. Então, no dia 12 de novembro, nós vamos estar realizando mais uma caminhada de conscientização sobre diabetes. Essa caminhada já vem sendo feita há vários anos e é mais assim, para a gente conscientizar e mostrar também e divulgar a Associação dos Diabéticos. Agora, o local? O local é na Avenida Getúlio Vargas, próximo da Copaíba, da árvore, ali da Praça da Copaíba. Histórica, Copaíba. É, histórica. E o horário vai ser das oito e meia a meio-dia. Tá bom, haja fôlego, hein? Haja fôlego, mas vai ter aquecimento, tudo direitinho e tal, para nós aumentar em detalhes a respeito disso. Então, veja bem, dia 12, anota aí na sua agenda. Dia 12, a partir das oito e meia da manhã. Não chega em cima da hora, porque você perde o aquecimento. Oito e meia, eles pretendem já, entendeu? Dá saída. E antes da caminhada, a Rita ainda vai falar para nós ainda que vai ter uma outra ação esportiva. Mas ela vai falar daqui a pouquinho para a gente, tá bom? Bom, Osago, você é da cadeira de educação e saúde da Unesp. Como é que você descobriu a Associação dos Diabéticos e lança o projeto Idoso Ativo? Conta para a gente também o que vem a ser esse projeto. Primeiramente, Sérgio, também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante e gostoso para a gente, que trabalha com essa área. Veja bem, como que surgiu a ideia desse projeto Idoso Ativo? Se nós pensarmos no envelhecimento como um todo, as duas principais doenças que acometem o idoso ao longo de todo o processo é a diabetes e é a hipertensão arterial. Então é meio que, é quase que comum encontrarmos idosos com essas duas patologias. E como nós lá na faculdade nós trabalhamos com o viés de saúde, a gente tinha que promover um projeto, a gente tinha como ideia promover um projeto em que a gente pudesse tratar, prevenir ou pelo menos auxiliar no tratamento dessas duas patologias. E foi aí que surgiu essa ideia, né, da gente pegar um grupo de pessoas que estão acometidas por essas patologias e promover um programa de exercício físico que pudesse colaborar com a saúde, com a qualidade de vida dessas pessoas. Isso é semanal, diário, mensal? É um projeto que acontece toda semana, três vezes por semana, na verdade, segunda, quarta e sexta, lá na Associação dos Diabéticos, e é ao longo do ano. Quando se fala em exercício físico, a gente não pode pensar em algo temporal, tem que ser ao longo da vida para que os benefícios apareçam. Perfeitamente. Daqui a pouco o aluno está falando, inclusive, sobre esses benefícios, não só da população dos diabéticos e hipertensão, né, porque isso é importante para todo mundo, gente. Não você que não está com diabetes, não está com hipertensão, o exercício é fundamental. Marca bem isso daí, tá? Agora, eu pergunto para a nossa presidente aqui da Associação, a Rita. Vocês vão ter parceria nesta caminhada com quem? É diferente dos anos anteriores? Conta para a gente aí. Então, já há vários anos, nós temos a parceria com a Unesp e com o Lyons. Este ano, nós fizemos uma parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia. Que tem o presidente... O doutor Filemon. Filemon. Queremos ver se conseguiu, através da Roberta, trazê-lo aqui também no programa, já nesse mês de novembro ainda, para a gente falar do novembro azul. Pode continuar, querida. Então, e o novembro azul, tanto para os diabéticos, que nós já temos essa cor, e também é a cor do câncer de próstata. Então, vai ser... nós fizemos parceria com eles. Estamos tendo o apoio da Unimed, da Build Empreendimentos e também do Dirceu Dalpino. Que beleza. O pessoal está acordando aí para a realidade de que sozinho não se faz nada. Tem que ter parceiros, tem que ter gente, sabe, arregaçando as mangas e ajudando o próximo. Isso que é muito importante. E sem olhar a quem? Não interessa se eu conheço, se eu não conheço, se chegou agora, se chegou depois. Vem, soma com a gente. É do bem? Vem com a gente. É assim que a gente costuma fazer aqui no nosso programa também. Você falou em benefícios, Zago. Quais os benefícios que esse projeto traz para a população, alvo do projeto Idoso Ativo? Olha, eu não sei se nós vamos conseguir falar de todos os benefícios, porque isso seria um tema gigantesco. Mas tentando resumir, o benefício ele é, no diabetes, a causa principal que é o índice elevado de glicose. Então a queima desse glicose. O consumo desse substrato energético quando eu faço exercício físico. Ou seja, eu consigo ter um melhor controle dos níveis de glicemia em pessoas que são ativas fisicamente. E a mesma coisa na hipertensão arterial. A gente, quando realiza o exercício físico, eu libero uma série de substâncias no meu organismo que promovem a redução da pressão e melhores valores pressóricos. É importante ressaltar que o exercício não é a salvação de todos os males. Eu preciso ter um acompanhamento médico. Ele vai funcionar, na verdade, como um auxiliar no tratamento farmacológico. Então, medicação e exercício físico, com certeza você consegue garantir valores dentro de normalidade e ter uma qualidade de vida muito tranquila no processo de envelhecimento. Perfeito. Daí a longevidade que a gente tem notado. Antigamente, falar que alguém chegava aos 100 anos... Hoje o pessoal 100 anos está dançando. Hoje dançando, acho que vai ter dança aí no greve uniforme. Já teve, né? Já teve, já teve. Já teve, já teve. Pessoal que gosta de dançar e tal, que pratica esporte e faz esse acompanhamento farmacológico que o professor falou. No fim, dá tudo certo. Mas voltando aqui para o programa. Senão a gente sai de fome aqui. Ah, coisa de louco. Além da caminhada, qual outra ação esportiva que vai ocorrer na Getúlio Vargas com a participação, inclusive, da Roberta, organizando, tendo inscrições e ali nas proximidades ali da histórica Cobaíba e também com as diferentes barracas montadas lá na Rita. Isso. A Associação dos Diabéticos, nós vamos estar realizando os testes de glicemia. Agora, já a Sociedade Brasileira de Urologia, eles estão programando uma corrida. Então, vai ter uma corrida que vai sair na frente, essa corrida, com inscrições e atrás vai ser a nossa caminhada. Está vendo aí, o Henrique, você pôs o site aí de quem quer fazer a inscrição para a corrida. Uma corrida de uns seis, cinco quilômetros, se eu não me engano. Então, o pessoal sai correndo, tranquilo, já fez o aquecimento lá, os estagiários da Unesco vão lá, fizeram o papel deles, orientados pelo professor e tudo certinho. E depois vai o pessoal fazer a caminhada. E o gostoso é que a gente vai conhecendo gente, mais amigos, e é muito bom tudo isso daí. Agora, me diz uma coisa. Você falou dos benefícios da população desse projeto. E para os universitários? Eles também têm algum benefício aí nessa participação, professor? Sim, sim. É lá que o universitário consegue unir a teoria com a prática. Veja, se eu chegar para um estudante de educação física, do curso de educação física e falar qual é o exercício que você deve prescrever para uma pessoa que está com diabetes neste nível, num nível X? Ele precisa saber que nível é esse, ele precisa estudar isso daí, ele precisa entender que dependendo do tipo do diabetes, eu preciso de um tipo de exercício. Então, essas relações entre teoria e prática, o projeto é onde ele consegue colocar em prática esta relação. Ele consegue discriminar tipos de exercício físico para tipos de pessoas diferentes. Nós temos exemplos, por exemplo, lá na associação de idosos que já estão com a gente há 5, 6 anos e que gastavam fortunas em medicamentos e hoje o médico já diminuiu dosagens justamente porque não há necessidade de uma dosagem tão alta, porque o exercício físico foi colocado de forma correta. Temos um outro senhor lá que estava com indicativo de amputações e ele está com o pezinho dele até hoje lá porque ele está conseguindo através do exercício físico. Mas essa relação, ela só se dá porque o estudante do curso de educação física tem um local para ele aprender, para ele estagiar e daí conseguir prescrever o exercício físico da forma correta. Porque o exercício físico, quando prescrito de forma incorreta, ele pode ser maléfico também. Então, ele tem que ser feito na dosagem certa e o tipo de exercício correto também. Qual o tempo que o projeto exercita o participante do projeto? 50 minutos, 1 hora, 1 hora e meia? Normalmente, de projeto é 1 hora e meia, mas de exercício, de fato, dá em torno de 50, 60 minutos. Porque a gente tem aquele tempinho, são pessoas que gostam de conversar bastante, né? A gente tem o tempinho de conversa, que faz parte, né? Acho que faz parte, né? Então, mas em média 50, 60 minutos. É o social do projeto. Faz parte. Quais serão as ações finais da minha querida Rita, com os nossos agradecimentos? A gente sempre que pede para a Rita participar do programa, e a Rita sabe que as nossas câmeras sempre estão abertas para a associação, quando eles têm algum evento a ser divulgado. Então, suas considerações finais e falando também da importância das parcerias e dos atendimentos que as pessoas vão ter, graciosamente, lá nas barracas montadas, na Getúlio Vargas, lá perto da Copaíba. Então, eu convido toda a população que participa, que gosta de exercícios. A Getúlio já é um convite ao exercício, né? Já é um ponte, já. Então, lá vai poder fazer, vai ter vacinação, vai ter aferição de pressão, vai ter os testes de glicemia, além de você se exercitar para... Daí, na hora do almoço, comer um churrasquinho. Daí, pode sair um pouquinho, né, professor, do sério. Para aproveitar bem a vida. Aproveitar um pouco. Na melhor forma possível. Considerações finais com os nossos agradecimentos, professor? Eu acho que a mensagem final que fica é não deixe para depois o que você pode fazer hoje, e no caso, exercício físico. Quanto antes você começar a prática de exercício, melhor vai ser para a sua saúde. Talvez hoje você não perceba tanto os benefícios que ele traz, mas lá na frente, anos mais lá na frente, você vai perceber que a prática de exercício é fundamental para a nossa vida. Se você não consegue ir para uma academia, faça no seu bairro, numa praça, uma caminhada, busque orientação de algum profissional, que com certeza o benefício virá. É só você ter a orientação correta, que é uma prática certeza que vai acontecer. Muito bem, gente. Dessa forma, então, a gente agradece a Silvinha, que sempre dos bastidores nos auxilia aí nos contatos que nós temos que fazer com a produção do nosso programa. Há o Henrique, que sempre está disposto para colocar, mesmo com chuva, sem chuva, os programas no ar. Quero já de antemão agradecer ao Ivo Leite, que prometeu uma ajuda para nós aí, para tentar impulsionar mais os nossos programas. Agradecer a Silvia, Silvia do Zé Roberto. Isso, porque é justamente essa somatória que faz com que o nosso programa vá tendo cada vez mais aí a aceitação. Gente, nós estamos já praticamente com o mês de novembro todinho, ele já com entrevistados, já prescritos, já inscritos para poderem participar conosco. Então, por isso que, às vezes, a gente tem que usar o nosso informe aí para poder conciliar, porque, graças a Deus, são muitas pessoas que querem participar do nosso programa. E a gente fica feliz. E agradece a você, que é do Planeta Terra, e nos acompanha através das plataformas sociais. Vamos ver se agora, além do YouTube, outras plataformas também sejam acionadas para que o que a gente coloca aqui, dentro desse quadrilátero aqui do estúdio da FIB, a gente possa levar para o nosso planeta. E que seja de bom para todos. Até! Legenda Adriana Zanotto